Salve, salve, rapaziada! Vídeo novo começou, mano, então ele vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber toda a indicação de vídeo, mano, e me seguindo no Instagram, rapaziada, que tá aparecendo aí na tela. Demorou, família? Os dez primeiros que me seguem no Instagram do videozão passado, rapaz, vai tá aparecendo aí na tela, mano, você que tá aparecendo no próximo videozão, já corre lá no Instagram e me segue, fechou, família? Dá atenção onde nós tá hoje, mano, mesmo aqui no interior, buscar uns produtos, pulava rápido, e o cara tomou um golinho de intercape aí, tá doido, ó. E tá, o bicho tá terminado, hein? Tá só dando zerinho, ó, o Kaique dando zerinho aí, rapaz. Ó, eu vou acompanhar você assim, hein, ó. Quem quer ver o Kaique dando zerinho, tá aí, ó. Vai fora, ô, Chico Couto. Vai, vambora. Veio o paizão aí, ó, no desacato total. É, né, fala aí pros inscritos que você vem no colo do papai. Eu não vim, eu vim no toque, né, porque a moto aqui é de vagabundo, tá ligado? Ele gosta de sentar no colinho do papai. Motinho de vagabundo, rapaziada. Que é o seu pai, rapaz? Moto de maloqueiro, igual eu aqui. Cadê o maloqueiro? Tá ligado, o maloqueiro tá no toque. Ah, tá. Pode gritar, é os mandra... Pode gritar que os drags chegou. Os Drake? Foi isso, Drake. Ô, Dona Cecília, sua filha só quer. Pirata da Foda, ganha barco louco. O neguinho BDP, rapaz. Vai me conselhar uma nova rápida pra fazer um show hoje. Quem? Barco louco, você é? Não, não sou doido, não. Nunca fui pra hospício. Nossa, cara, velho. Tá na hora de mandar um disfarce nesse cabelo dele. É, né? Você não paga? 30 real no corte. Cara, eu não pago tudo, mano. Eu não aguento mais não, mano. Ó o corte, é. O único corte que eu conheço é esse, ó. É? Aquele jeito. Ó o grauzinho aí, rapaz. Faz temer. Ah, viva Maria! Mano! Nossa! Volta aí que ficou pretinho pra trás. Abriu a caixa e fechou. Zó não, zó não, pô. Aqui, ó. Aqui é dormiu, hein? Ó, ó o silêncio. Tá com sono? Tá com sono, fi. Que é um tapa e dorme. Não é igual a você, né? 15 tapas. Ah, eu que ensinei a andar de moto, moleque. Que nem faz tudo dezinha de bike, ó. Que puxou, é neutro. E dormiu. Essa frase é minha, beleza? Ah, é sua? Tá registrada lá? Lógico. Então segura. Segura que agora aqui é 200, filho. Não tu dê. Se não quebrar no meio do caminho, filho. Ela vai chegar lá só... O que tal você calar a boca? Só as rodas. Eita peixe! Hein? Logo o Wesley Alemão. De barco. O que tal você calar a boca? Eu não calo. Cala, que eu sou seu pai. Nossa, tá na posturinha aí, hein? De quem faz ioga. Eu sou seu pai, tá ligado, né? Eu mando em você, né? Tira esse carro velho daqui. Ó o Rick falando. Só porque o meu saber tá lá na casa dele. Falando pra eu tirar a boca. Eu vou ficar aqui com a caixa, beleza? Fechou. Falou! 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 Que ele que tá aí, ele e um parceiro. Ele vai encostar lá. E eu vou tá deixando ele dar uma dirigida na saveira. Certo, rapa? Vamos deixar lá. Ele falou que já tem até um carrinho, mano. Vou tá deixando ele dirigir, então, a parada. Vamos ver se o menorzinho vai desenrolar, né, rapa? Tamo até chegando aqui na casa do Rick já. E é isso, hein? Ó o grosão de lombada. Toma. Dormiu. Aí, chegamos. E, rapa, a saveira também tá contra a rodinha. Troquei com o parceiro aí, mas é só por um tempo, mano. Comenta aí o que vocês acham. Se nós deixo essa daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Se nós deixo essa daqui, nos nós volto as que tava, certo? E aí, Guilherme? Au! Suave? Ô, mano, tô vivo aqui ainda. Tá vivo, né? Sem camisa, você não tem vergonha na cara, não? Tô tomando um sol aqui, mano. Acabei de acordar. É, o cara acordou, mano. Uma hora da tarde, rapa. Ah, tô com sono ainda, mano. Você é vagabundo, hein? Tem que trabalhar, cara. Ah, sai daí, maluco. É, né? Mas da hora. Aí, ó. Acho que é logo o menor, mano. O menorzinho lá que eu combinei com ele. Olha o carro dos caras, mano. Olha o bichão aí. Deixa eu ver se ele parou. Ô, fi! Aí baixou os vidros. Ah, é, boa aí! Ô, meu camarada! É o largaço lá que você falou? Costa aí, cara. Pera aí, pera aí. Deixa o marado lá, aqui. Pode ir pra. Aí tá, rebateu o... Nossa senhora! Ai, gente, foi doido, né, caralho? Tá, e aí, beleza? Bom, bom, tá bom. Curitiba, hein? Aí sim, tá bom. Hã? Tá bom, então. Tá bom, então. Mas tá bom mesmo? Bom, bomzinho mesmo. Mas tem que tá bom. Era que o carro na rodovia ali, hein? É, era aí, meu pai. Poxa, passei ali chupado. Eu vi mesmo, você é doido e doido mesmo. Ai, comprei seu palinho. Ai, cara, bichinho! Ô, Rick! Ô, foi mal, bichinho. Eu cliquei aqui no Bluetooth. Não, doido é o ar, caralho. Solta! É moeado, mano. Tá doido é que quebrar a bolinha, hein? Ah! Ai, 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 tá soltando a franga aí, cara. Faz aí. Tá direta... Ô, ô, ô! Não vai assim, ó! Ô, chega aí, ô Abner. Chega aí. Fala aí, fala aí. Posso fumar cigarro aqui na tua casa? É na casa do camarada ali, ó. Tem que pedir pra ele. Ô, fica à vontade, mano. Pode tomar aqui, ô, beleza. Deixa eu tirar essa aveira aqui. Pera aí. Rapaz, isso aqui é teu, é? É minha. Tira o carro ali, né, ô meu bacana? Tira lá, tira lá, bicho. Carreta? Oxe, tem que sair ali, ó. Porque ela acabou. Vai ficar pra ali, fi. Ela acabou. Se não pega. Se não, só tirando. Só nada, não. Se não, é que se não ficar pegando embaixo. Ah, não. Posso erguer o carro, né? Que vocês pensam na árvore. É. Tá desmerecendo o nosso carro aí? Tinha me esquecido dessa. Vai, tira aí, fi, ó. Agora eu já passei por aqui, ó. Ela acabou. Ó, já baixei agora. Ah, é, caramba. Ô, Daniel. Eu tô vendo aí, hein. Ô, Joel. Ei, irmão, vamos encostar ali na ruinha ali, pra você dirigir. Pode pá? Bora, bora, bora. Quero lá, quero lá. Muita aí, monta aqui, monta aqui. Bora lá, Rick. Pega o carro aí. Ô, bora. Aí, rapaz, vamos levar o menorzinho ali agora. Nós deixamos... Ô, doidão. Vamos, fi. Olha. Rapaz, esse carro aí é de quem? Ah, meu, velho. Meu Deus. Nós pagamos 500 reais nesse carro aí. 500 reais? Nossa. Ah, filha da puta. O bicho é doido, hein. Ó, 250 de cada, olha. Tô ouvindo aqui no Bluetooth. 250 de cada? Minha maninha nem sabe que eu tenho esse carro aí. Documento, nunca nem viu, né? Ixi. Não sei nem que é isso aí. Papel... Não sei nem que é isso aí. Papel não tem nem sulfite dentro. Porta-luva. Só tem que ver como é que é o tanque disso aí, cara. Isso aí é logo um galão. É, só um galão. Mas é isso, rapaz. Eu vou encostar numa ruim ali, mas... Ai, dai, ai. Ah, boy, caramba. Mais deserta pra ele tá dirigindo. Aí eu volto com vocês, certo? Mas é nóis. Aí, rapaziada. Já estamos chegando aqui na rua, ó. Vou logo liberar o carro pra ele dirigir bem aqui nessa rua aqui, ó. Ih, menor. Tá preparado aí, menor? Ué, vamos tentar, né? Não é difícil, não. Deixa eu voltar no meu carro aí. Ela só vira um po... É, você não pode fazer isso que ele tá fazendo no carro seu aí, não, ó. Não, beleza. Eu vou andar na moral. Tem que ser na moral, Pivete. Nossa, ele logo bateu no bagulho ali, ó. Ué, velho. Isso aí é barril, velho. Esse cara é doido. Esse Pivete é barril, né? Pode ser. Você tá bom? Vai no top. Você tá bom? Opa, tô. Mas tá bom mesmo? Tá bom, bando. Tá bomzinho mesmo? Você tá bom? Olha, fila da puta. Vai pra lá, capulho. É normal? Vaza óleo? O céu aí, né? O meu não vaza. Tá bom. Deixa eu falar. É que aqui na sua pala ali tem quatro machas. Aí é diferente. Esse aqui tem cinco, né? É, a rezinha, você tem que afundar o câmbio, trazer lá pra baixo da quinta lá, entendeu? Sim, sim. Vamos até o final da rua, vó. Ó, ela não vira tudo, tá? É só um golinho. Tem que ir pra frente e pra trás. Pra frente. Pô, esse capítulo vai me atrapalhar, olha. Dá a voltinha no quarteirão, pô. Vira aí, ó. Rapaz, isso aqui é uma carreta, ó, não te viram. Você não tem as manhas, né? Não, essa aqui é muito abaixo, eu gosto de velocidade, sabe? Não sei, mas não pode ocorrer não, hein? Os pneuzinho aí é fino, já arregaça tudo. Ah, mas é gostosinho de andar. É da hora, né? Olha, rapaz. Tem que ver a sensação da hora que pega nos lugares. Tem algum lugar aqui que passa e pega? Não sei, é difícil ela pegar, alguns lugares só. Ah. Entendeu? Sim, entendi. Mas a carreira é boa, olha. Se quiser vender... Não, eu quero vender, não. Nas parcelinhas eu vou pagando, olha. Não, vender só sua vista. Ah, rapaz. Ixi. Olha, eu sei que era os homens, ó. É doido, né? Esse carro, você aí, tá com... Buzina de sirene? Oxe, nós comprou a buzina ali, filho. Você tem que ver. Olha lá, ô Rick, ó. A buzina choca. Nós comprou aquela buzina lá que fala... Ai, gostou. Eu vou dizer... Essa é boa. É buzina. Vamos manobrar aqui. Manobra aí, então. Aí, rapaz. Logo que chama o menorzinho, dirigiu o bagulho, hein? Rapaz, saca o bagulho. Logo o menor, Abner. Tá ligado. Deixa o like aí, hein, caralho. Deixa o like aí, rapaziada. Eu vou parar aqui, ó. Vou lhe entregar. Para aí, para aí que eu vou filmar ela de fora aqui. Vai. Aí, rapaz. Se liga, o Saverão. Semana que vem se pá, mano. Tava pensando em montar um sonzinho nela. O que vocês acham? Comenta aí, hein? Não esquece. E é isso, rapaz. Eu gravei esse bagulho só. Vindo deixar ele dar uma dirigida mesmo no carro. Tá bom? Tô bom. Ô, tá comendo aí o volante? Vai ser tá bom, hein? Tô bom. Essa estrutura sua aí tá forte, hein? Hã? Não vai ser tá bom? Não tô, não. Oxe, sai daqui, Vittin. Tá me rodeando aí, cara. Mas é isso, rapaz. Passa no canal da rapaziada que tá aí na descrição. Me segue no Instagram também, mano. Que tá aparecendo aí no começo do vídeo. Vai tá na descrição também. É isso, rapaz. Valeu. Até o próximo videozão. Tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend